Segundo testemunhas, a paciente Nadir Maria Protássio, de 71 anos, chegou no local acompanhada de uma vizinha, se queixando de fortes dores na lombar. Ao ser questionada pelos funcionários do PAN, a idosa disse que estava sentindo esta dor há 15 dias. Diante desta resposta, a senhora foi orientada pelos funcionários para procurar atendimento no posto do bairro onde ela mora, no Santa Cruz. Diante da notícia e da recusa do atendimento, os familiares da senhora retornaram com ela para o PAN para reivindicar o direito ao atendimento. Com isso, iniciou-se o tumulto no pronto atendimento. A senhora chegou a desmaiar na porta do PAN e alguns parentes chutaram o portão do local, pedindo pela entrada da mesma. Estava tremendo de dor. E eu saí para desfegar, vou caçar um carro para levar ela. E saí procurando o carro. Quando eu cheguei para ela no carro, ela não aguentou andar. Eu vinha para levar no carro, cheguei aqui, eu tirava na cadeira de roda. Ela não aguentou entrar para dentro daqui, saia andando com as pernas dela. Aí eu fiz a ficha dela. A moça fez a vinha, foi assim que eu cheguei com ela comigo, assim, eu estava saída com a lei, a tremendo de dor. Mas se eu fizer no médico, eu não vou atender nada. Vai no PSG, é só em cima. Não vai atender ela, não. Tem 15 dias que ela está sentindo. Tem com 15 dias. Então não vai atender ela, não. Vai lá em cima, não tem médico. Só logo, 6 horas. Porque domingo não tem médico lá cedo. Mas eu não posso fazer nada. Foi nisso que eu comecei a ficar nervosa. E saí com a minha mãe, peguei o carro, coloquei ele no carro. E fui para a farmácia com ela. Só que na farmácia, eles não quisessem atender a minha mãe, que não podia atender. Liguei para o 190, para a delegada Andréa. A delegada Andréa mandou voltar com a minha mãe para aqui. Aí eu voltei com a minha mãe para aqui. Chegou aqui, nessa volta aqui, minha mãe desmaiou. Minha filha pegou a minha mãe no colo. Nós foi para o portal, mesmo assim, eles não apareceram. Quando nós começamos a bater no portal, fazer escândalo lá dentro, foi que eles apareceram e atenderam a minha mãe. Foi nesse meio tempo que a polícia também chegou. A polícia chegou, fez a corrença. E eles chamaram a polícia lá e falaram que minha irmã tinha quebrado o portão, mas a minha filha quebrou. Porque quem ia ver uma mãe morrendo, eles não faziam nada por nós. E foi nesse meio tempo que eles conseguiram levar a minha mãe no ladinho. A minha mãe está lá dentro até agora. Mas eles atenderam a minha mãe, porque nós fomos ficando aqui nessa porta aqui. E a mesma coisa eles fazem com outros. Somente após a confusão, ela foi encaminhada para o atendimento no PAN. Mas, horas após o acontecido, os familiares retiraram a senhora de dentro do local, nos braços, alegando que a idosa não estava recebendo atendimento. Iria levar ela para qualquer outro local. Com isso, o tumulto recomeçou. Eu estava ali, aí eu vi na hora que ela chegou e caiu ali. Por ela ser uma senhora de idade, idosa, eles deveriam pelo menos dar um remédio para a dor, para ela aguentar até as seis horas da tarde. Eu estou aqui desde de manhã, porque meu tio passou mal, ele está, inclusive, está na observação aí. Aí, de manhã, já teve um caso parecido, porque o rapaz chegou aqui com o corpo de bombeiros, todo enfaixado, aí ficou, 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 ele perdeu a paciência. Morador de rua, ele não foi atendido, ele foi embora. Ele foi embora ruim, porque ele não estava bem. Ele foi embora porque perdeu a paciência e foi embora. E também outras pessoas, a senhora, a menina fez a ficha dela, chegou e a menina falou que o médico não ia atender. E ela estava ruim, eu estava do lado dela, na hora que a enfermeira falou. Aí, depois de tudo, voltou a passar mal. Eles nem chegaram em casa, ela já voltou ruim, desmaiando. Aí, é muito descaso com a população que está acontecendo nesse plantão. Em contato com funcionários do PAN, eles alegaram que a idosa foi registrada sentindo durante 15 dias dor lombar e que foi classificada na escalada de prioridade de atendimento na cor verde, sem muita urgência. E que o atendimento estava sendo feito pela senhora com medicamentos. A polícia militar esteve no local registrando o fato. Os familiares de Dona Nadir entraram em contato com nossa equipe de jornalismo, contando o desenrolar do caso. Segundo eles, Dona Nadir foi levada para a casa de saúde e aguardava a realização de uma cirurgia urgente após a realização de exames, que foi constatado que a idosa precisava de uma cirurgia de apêndice. Sobre o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, duas pessoas tiveram que pagar fiança no valor total de R$ 600,00 por dano ao patrimônio público.